Música BCTL limita a produção de centavos e da limitação Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vaz, Conselhos, declara Durante-nei, BCTL continua a produção de centavos e da Maibê Rolimitação Tamba Ossan Referela Dunguza Durante-nei, BCTL limita a produção de centavos e da limitação E o Banco Central é a produção de centavos e da limitação E o uso da laboratório Mas é importante que nós possamos ter um programa de digitalização E o uso da limitação e da limitação E exatamente para trocar o uso físico e o uso da limitação Quando a orçamento hiramak BCTL limitação E o uso da produção de centavos e da Governador-nei, ladeklarar-nei montante Tamba gastos-nei, ladun relevante Durante-nei, público preocupa o centavos e da Tamba Ossan Referela Dunguza Comparahocentavos 5 Tocentavos Atusruam Gasparinha de Souza Tomás Suarez Xiemen